Um poema autoral, poema serenata escrito no papel de bombom, serenata de amor. No verso do bombom, após comer o bombom, Michel Teló me informa que eu me vejo do lado de ninguém além de você. Ele também me diz que você é que nem serenata, eu quero toda hora. Não posso fazer serenata, diz Chico de Guarque, Michel Teló. A roda de samba, ela acabou. Michel Teló canta, eu te pego. E assim vou brigando com meu próprio ego, quanto mais eu nego, mais você me tem. Como é que eu posso me livrar das garras desse amor gostoso? Quem não tem dinheiro é primeiro de um cachorro. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Quero ver jogar a gata no fundo da fiorina. Quanto mais eu digo que odeio, mais eu te rodeio com meu pensamento. Seu poema vai parar de lixo, Michel. Ya eu só direi. Quero ver. Obrigado.